Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Olha lá mãe. Dá bom dia Cícero. Bom dia meus amores. Gente, eu queria começar esse darivoc pra vocês, falando que hoje é domingo. E eu não sei vocês gente, mas hoje é aquele dia que eu estou totalmente sem ideia pra fazer o almoço. Gente, já tá quase na hora de fazer o almoço. E aí eu queria até ter esse bate-papo com vocês. Tô com essa cara de cansado aqui, hein? Tô dormindo a noite toda. É meu amor, vai lá brincar com o papai? E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês gente, é esse negócio que eu tenho como dona de casa. Que todos os dias eu quero tá fazendo um prato diferente, pra ninguém enjoar. E eu também gente, eu amo quando eu vejo que as pessoas comeu, não sobrou nada e todo mundo tá elogiando. Eu fico feliz, eu fico orgulhosa de mim mesma. Então hoje gente, é domingo e aí eu tô com aquela, meu Deus, o que que eu vou fazer? Sabe, sem ideia, eu não sei gente, eu não sei. E aí eu abri meu armário lá e vi tudo o que que dá pra mim fazer. E eu tive uma ideia muito simples. E é uma coisa que eu queria saber de vocês, deixe aí nos comentários se você também é assim. Se tem aquele dia que você tá sem ideia, sem saber o que fazer. E eu acho que todo mundo de casa gosta, né? Daquela coisa que todo mundo gosta do que ela fez. Então, ó, hoje como eu disse pra vocês é domingo, eu e o Regina até já ajeitamos a casa, ó. Limpamos tudo a casa, pra gente já começar animada, gente. Porque vocês sabem como que é no domingo. Tá tudo limpinho, a Laurinha já tá brincando ali. E aí eu tive uma ideia assim, gente. Eu vi aqui no meu armário o que que eu tinha pra cozinhar. E eu resolvi fazer um macarrão, como sempre no domingo. Só que esse macarrão eu quero fazer com um ingrediente diferente, né? Um toque diferente que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Eu coloquei aqui todos os ingredientes e eu vou explicar pra vocês como que vai ser a minha receitinha. Aí hoje então eu vou tá fazendo esse macarrão aqui, que é aquele ninho, tá? Que eu comprei na compra do mês, ó. Eu vou tá fazendo ele. E aí, gente, eu vou tá fazendo também com o molho de carne moída. Eu coloquei aqui alho e cebola pra não tá temperando essa carne moída. Vou usar azeitona também, que também deixa muito gostoso. Macarrão, aqui tem molho de tomate. Aqui são os temperos normais que eu sempre uso. Tem aqui cebola, alho e salsa. Aqui tem orégano, alho em pó, cominho, cloral. E esse queijo parmesão é o que você vai usar depois por cima, tá? Depois só pra comer no prato mesmo, pra quem gosta. E, gente, o meu ingrediente principal, que é o que vai dar toda a diferença, é o creme de leite. Eu vou explicar pra vocês como eu vou fazer, mas só pra vocês entenderem. Esse creme de leite eu vou usar depois no molho da carne moída com o molho de tomate, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês passo a passo. Agora aqui já vou ligar aqui o fogo da minha água pra cozinhar o macarrão. E aí eu até queria mostrar pra vocês, gente, que a minha cozinha hoje tá toda limpinha, ó. A casa toda, gente, que eu e o Reginaldo já limpamos. Eu passei a vassoura, o Reginaldo passou o mope. E hoje é domingo, hein? E hoje é domingo. E a gente tava toda em água, ó. Eita! Lava até o banheiro, né? Ó, a sala tá toda limpinha. E ela veio até o banheiro, gente, ó. Pleno domingo, o banheiro tá todo limpinho. A casa toda tá limpinha. Já pra gente começar a semana amanhã animada, né, amor? Olha o tapete. Olha a sala que linda que tá com o tapete. E aí a casa, gente, estamos assim no domingo, amanhã segunda-feira, a gente já acorda... Tem pouca coisa, né? É, tem pouca coisa pra fazer. A gente já passa aí o começo da semana animado. Então, gente, bora logo a fazer esse almoço. E aí a casa, gente. E aí a casa, gente. E aí, nós vamos lá. E aí, meus amores, agora vamos falar pra você. Dá licença, eu tô falando Ela já tá fuçando Gente, eu vou explicar Eu vou explicar pra vocês a hora de colocar o creme de leite Mostra aqui, amor, como ficou o molho Depois que você ferveu o molho, ele vai ficar assim Você quer papar? Não Você não quer papar, não? E aí, quando estiver nesse ponto, você pode acrescentar o creme de leite Dê essa pequena pausa pra levar a Lorinha pra assistir Porque ela queria cozinhar juntamente Então aí, gente, você coloca o creme de leite E aí você vai misturar esse creme de leite Vai desmanchar ele aqui no nosso molho, gente Olha só que delícia que já fica É muito simples, gente É só esse o toque especial E aí depois desse molho tá pronto Você vai reservar ele até o seu macarrão cozinhar E aí depois você vai só colocar por cima Vou aproveitar que o macarrão tá cozinhando, gente Eu queria mostrar pra vocês Porque eu acho que vocês perceberam que agora eu tenho uma colher de silicone pra cozinhar, né, gente? E essa semana até a gente comprou E eu até esqueci de mostrar pra vocês os vídeos Eu comprei essa colher de silicone Eu paguei R$12,99, né? R$13,00 E comprei esse pincel de silicone também Pra eu vir fazer minhas receitas Eu paguei R$5,99 E comprei também esse jogo americano aqui, ó Com tampa Que tava bem baratinho Tava R$19,90 os três Eu achei bem barato e eu comprei também E aí eu sei que vocês podem se perguntar Mas, Zani, as suas panelas já estão todas arranhadas Pra que que você quer uma colher de silicone? Gente, na verdade eu queria até falar pra vocês Que realmente as minhas panelas já estão todas arranhadas Mas assim, ó Quando eu comprei esse jogo de panela Que foi logo quando a gente se mudou pra essa casa Gente, eu não tinha condições de comprar uma colher de silicone Vocês viram aí que eu paguei R$13,00 Uma colher pequena de silicone E naquela época, gente O Reginal trabalhava E pro salário dele, gente A gente só pagava a casa E fazia a despesa do mês Pagava as contas do mês só, meus amores Não dava mais pra fazer mais nada Então naquela época, pra mim Era muito caro eu dar R$13,00 numa simples colher Que pra mim Naquela época era um luxo Hoje não, gente Hoje, graças a Deus Eu tive condições de comprar uma colher E também foi aos poucos Você viu que eu comprei só duas colheres E aí mais pra frente Eu compro uma outra coisa Outra coisa E eu tenho fé que logo logo Eu vou conseguir sim comprar um jogo de panela novo E esse jogo de panela Eu vou cuidar dele com todo amor e carinho E vou usar minhas colheres de silicone Tá bom, gente? I'm running out of time Every day goes by so fast And every moment counts Baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Under the stars Bom dia, meus amores Tudo bom com vocês? Meus amores Vocês vão sair com a gente A gente vai comprar um espelho pro banheiro Depois de muito tempo, né amor? Fazer um ano, gente Que a gente mora aqui E a gente usa esse espelhinho Gente, faz um ano que a gente mora aqui E não tem espelho no banheiro, né? Então a gente vai ver se a gente compra Um espelho e um balcão, né amor? É, um armarinho, né gente? Um armarinho, assim, né? Não precisa ser nada chique, gente É necessidade A gente só precisa de ter um armário e um espelhinho Eu faço barba olhando esse espelho E eu faço maquiagem olhando esse espelho E minha mãe tá lá, ó Fala oi, mãe Oi, minha gente Então a gente vai lá, meus amores Às vezes a gente compra só pro banheiro aqui de baixo Pra poder a Anny Pra a gente se ver, né? Pra poder fazer o cabelo olhando no espelho Pra poder fazer uma maquiagem olhando no espelho A Anny passa chapinha olhando assim, ó Nesse espelhinho No espelho Passa maquiagem olhando no espelho Então Vocês vão acompanhar com nós A gente procura no armarinho Tá bom? Bora! Então, bora lá com a gente Meu tio já tá lá fora, já Brincando com a Laurinha Aqui, meus amores Aqui, ó Onde que ele tá Tá brincando com o cachorro Né, filha? Tá brincando com o cachorro? Chegamos aqui Já é a segunda loja Que a gente veio olhar os armários pra banheiro Só que eu vou explicar pra vocês o porquê A primeira loja que a gente foi Foi lá na loja Casas da Água E a gente só achou, gente Armários caríssimos, gente Tava fora do normal Cada armário lá pra banheiro Tava em média R$1.400,00, gente Um bonito, claro, né? É claro que tinha aquele mais simples Que também não tava barato Tava R$600,00 Um simplesinho, gente Aquele que não tinha nada E aí os bonitos Tavam aí entre R$1.400,00 E aí a gente pegou Saiu de lá e veio aqui nessa outra loja Que agora eu tô na Cassol E eu já pesquisei vários modelos E eu achei aqui, gente A minha cara Que eu estou apaixonada por esse modelo Eu vou mostrar ele pra vocês agora Então, meus amores O modelo que eu tô apaixonada É esse daqui Tem esses detalhes brancos Que é o que eu queria, né? Que eu tava em busca Que eu tivesse detalhes brancos, ó Ele tem aqui a cor branquinha Olha que lindo Essa caída que ele tem aqui E esse modelo, gente Ele tá R$749,00 R$750,00 Só que ele em 10 vezes Vai ficar bem barato, gente Não vai pesar pra gente A gente vai fazer em 10 vezes Ele aqui na loja Ó, essa parte aqui Ela abre Olha que linda Tem essas divisórias E o que eu queria também Era esses espaços aqui embaixo, ó Tem bastante gaveta, ó Tem bastante espaço Pra gente guardar papel higiênico Sabonete, bastante dente Olha só Gente, eu tô apaixonada por esse Aí aqui é dividido assim, ó Essa parte de baixo É R$499,00 E a parte de cima É R$249,00 E aí os dois, então Vai ficar R$749,00 E aí dividido em 10 vezes Não vai ficar pesado pra gente Então, gente A gente já acabou de negociar E eu já escolhi mesmo Que é realmente esse mesmo Que eu vou ser pra vocês Que a gente vai ficar Só que tem um probleminha, gente Ele vai demorar 30 dias Pra chegar Porque esse modelo É somente sob encomenda E a Anne É muito ansiosa, meus amores Eu nunca vi uma mulher Tão ansiosa na minha vida, entendeu? Eu falei pra ela Amor Não custa nada Você esperar 30 dias Entendeu? E ter um armário desse De R$750,00 Ainda vai parcelar em 10 vezes, gente Pô Na outra loja tava muito caro A gente pegava na hora Mas também, gente Tava R$1.400,00 Era muito caro E esse tá bem baratinho E, tipo, o que vai compensar pra gente É parcelar, né, amor? É isso aí Vamos parcelar em 10 vezes Não custa nada esperar 30 dias passa rápido Tá bom Fechou, então Deixa no comentário Se vocês também É que nem a Anne, entendeu? Muito ansiosa Eu acho que toda mulher É um pouco ansiosa Quando a gente compra um móvel Pra nossa casa Deixa aí nos comentários Se você é assim também Meus amores Já chegamos em casa E uma coisa que eu não falei Pra vocês lá na loja, gente É que deu tudo certo Graças a Deus Lá na compra do nosso armário Do banheiro E, gente Na hora que a gente foi pagar Pra vocês verem Como Deus é maravilhoso E na hora que a gente foi pagar A gente ficou sabendo Que tinha disponível Um armarinho desse Lá no estoque deles Em Curitiba, gente Ou seja Não vai demorar mais 30 dias Pra chegar Vai chegar em 5 dias 5 ou 6 dias Ela falou que vai ver lá O que que dá pra fazer, gente A minha ansiedade Não aguentei, né, amor? A mulher ficou com dó dela, gente A mulher ficou com dó dela Porque ela ficou assim Ah, mas Mas é só 30 dias mesmo Não sei o que Aí a mulher ficou com dó, gente Mas isso prova Que Deus ouviu minhas preces, né, gente? E agora Eu já estou aqui Editando o vídeo, ó Que vai ser o vídeo Que vocês vão assistir agora E aí já tá todo mundo aqui reunido A Cissa tá aqui O João tá aqui E a Laurinha tá aqui Brincando Do balanço E a Anne vai fazer uma pipoca Pra gente assistir um filme Meus amores Eu não sei se vocês Já assistiram esse filme Só que se você não assistiu O assista Porque é maravilhoso O nome do filme é Deus não está morto Tem um um E Deus não está morto Dois A gente tá assistindo dois É, a gente tá assistindo dois Agora A gente tá assistindo dois Porque a gente já assistiu um Mas a gente super recomenda Os dois pra vocês Tá bom, gente? Assistam Meus amores É maravilhoso Você sente a presença de Deus Você se arrepia, entendeu? O filme é lindo demais A gente vai deixar aqui Na descrição o nome do filme Pra você estar assistindo Tá bom? Isso aí E você, menina Não tá com sono, não? Gente, olha só Acabei de pisar nas bonecas da Dorninha Ela vai tomar banho ainda Olha aqui, gente A fileira de boneca É, mas esse sono Que eu tô falando É o sono que ela Pra ela ter dormido à tarde E ela não dormiu Entendeu? Gente, a Laurinha Ela tá com um ano E três meses E duas semanas, né? É, tá quase fazendo um ano E quatro já É, tá quase fazendo um ano E quatro meses E ela, gente Ela briga com sono Ela briga com sono Gente, antes Ela dormia três vezes por dia Agora, no máximo Ela tá dormindo uma vez no dia E depois só à noite mesmo Na hora de dormir Deixem nos comentários Você que é mãe Já teve filhos aí Tem mais filhos Mais experiência que eu Deixem nos comentários Se é normal Se a criança nessa idade Quer ficar o tempo todo Elétrica Acordada e brincando Né, amor? Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, filha Tchau Tchau Não Não Manda beijo Manda beijo Então faz bico Então vamos fazer bico Bico, bico Bico Não Não Manda bico, então Faz bico Tchau Tchau, então Mamãe vai embora Tchau Não Você não tem como Manda beijo Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Logo, logo Esse armarinho vai estar chegando Pra gente montar No banho Pra vocês verem logo Tá bom Se você gostou desse vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Não esqueçam de seguir a gente Lá no nosso Instagram O link tá aqui na descrição Do vídeo, tá bom Super beijo pra vocês Agora a gente vai Todos nós Vamos mandar beijo pra vocês Dá tchau, mãe Um, dois, três e Tchau 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 Tchau